Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha de mousse de mangaba natural que fica super gostoso e também é super fácil de fazer, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de como faz. Então fica até o final do vídeo pra você acompanhar aí tudinho. E também já deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Bom, meus amores, e pra fazer o nosso mousse, nós vamos primeiro começar preparando a polpa da mangaba. Aí aqui nós temos uma xícara de mangaba. Ela tá assim, gente, porque tava congelada. Aí a gente descongelou, né? Ela desmanchou um pouquinho. E vamos precisar também de 100ml de água. Aí nós já vamos colocar aqui no liquidificador a mangaba e a água. E vamos levar pra bater. Aí agora vamos coar aqui a nossa polpa. E a gente acabou acrescentando mais 100ml de água, tá bom? Pra bater, porque tava muito grossa. Aí agora tá numa consistência boa. E já ficou prontinha a nossa polpa, gente. Nós vamos precisar de 300ml, tá bom? Aí se você quiser, você pode preparar que nem a gente preparou, né? Natural. Ou você pode também usar a polpa pronta. Aí é só usar 300ml, tá bom? Vamos precisar também de uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E um envelope de gelatina sem sabor. Aí nós já vamos hidratar nossa gelatina sem sabor. Vamos colocar aqui na panela. Com 5 colheres de sopa de água. Aí a gente vai deixar aqui hidratando por uns 5 minutinhos. E depois a gente vai levar no fogo até dissolver por completo, tá bom? Enquanto isso, já vamos colocar aqui no liquidificador o leite condensado. O creme de leite. A polpa. E também a gelatina já dissolvida. E vamos levar pra bater. Já batemos bastante nosso mousse, gente, por aproximadamente 3 minutinhos. E agora nós vamos untar a nossa forma com um pouquinho de óleo. Não fica com gosto, tá, gente? É só pra ajudar a desenformar. É só espalhar assim com o papel toalha que já tira o excesso. E vamos cobrir aqui com papel filme. E agora vamos levar no freezer. E quando tiver bem consistente, eu volto pra mostrar pra vocês. Já tiramos o mousse da geladeira. Aí vamos tirar aqui o plástico filme. E ele já tá bem durinho. E agora vamos desenformar. E olha só como que ficou nosso mousse de mangaba. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, né? Como que ficou. Ele tá bem consistente. E agora vamos cortar um pedaço pra poder provar junto com vocês. Então tá aqui, né, gente, o nosso mousse. Agora eu já vou pegar um pedacinho pra poder provar junto com vocês. Ó, e ele ficou bem consistente, né? Como vocês podem ver. E agora eu já vou provar. Já provei aqui, gente. O mousse tá maravilhoso. Dá pra sentir, assim, bem o sabor da mangaba. E não ficou muito doce, né? Tá no ponto certinho de açúcar. E ao mesmo tempo que ele tá consistente, ele também tá cremoso, né? E com furinhos do jeito que eu gosto. Olha só, gente. Que delícia! Então eu super recomendo pra vocês, tá bom? Façam aí que vocês não vão se arrepender. Se você fizer, tira uma fotinha. E me marca lá no seu Instagram que eu vou repostar vocês. Mas sério mesmo, gente. Façam aí que vale super a pena. E eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês viram aí, né, gente? Que delícia de mousse. É uma ótima opção de sobremesa, né? Pra vocês fazerem aí pra família de vocês. Tenho certeza que todo mundo vai amar, tá bom? E lembrando pra vocês que eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários, né, o que vocês acharam. Se vocês gostam de mangaba, né? Se vocês já provaram assim um mousse, tá bom? Compartilha com todo mundo pra gente alcançar nossa meta de 6 mil inscritos aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de pertinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!